Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou distrindo! Vamos lá! Estou distrindo! Um... Duas! Vamos lá! Estou distrindo! Estir! 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 Obrigado. Obrigado. Oh, man. Obrigado. 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 E aí, vamos lá! E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?